E quero, de gentilão, agradecer a participação do professor Peter Pelbar e também dizer a respeito da organização, agradecer os organizadores do evento. Passo a palavra ao professor Peter Pelbar para o início da conferência. Bom, muito obrigado pelo convite e queria agradecer ao Silvio Galo, ao Alexandre, ao Rafael, ao André, todos que aqui se esforçaram para viabilizar essa jornada. Eu, assim que soube, achei uma ideia brilhante fazer uma jornada nesse dia em memória ao Guatari. E eu queria dizer que há várias iniciativas pelo mundo de outras homenagens, comemorações, celebrações. Nós mesmos, em São Paulo, no dia de novembro, final de novembro, 23, 24, 25 e 26, estamos organizando um evento maior na Ocupação 9 de julho, em que vamos reunir vários coletivos daqui, do Chile, de várias partes do Brasil também. E nesse, no que a gente vai chamar de Ocupação Guatari, na Ocupação 9 de julho, a gente vai também fazer uma tarde de lançamento de vários livros que nós, da N-1, vamos publicar até lá. A saber do Guatari, Cartografias Esquizoanalíticas, que a gente está traduzindo, Anos de Inverno, uma reedição do livro conjunto da Sueli e do Guatari. Se eu não me engano, chama Micropolíticas do Desenho, alguma coisa assim. E mais um livro sobre psicanálise, espizoanálise, tudo isso nesse evento lá em novembro. Bom, eu então vou aqui fazer a leitura de um texto que, como dizer, traz o Guatari para a nossa mais viva atualidade, entre aspas, brasileira. Eles têm o poder, nós temos os encantados. Foi assim que o advogado Eloy Terena se dirigiu aos 6 mil indígenas reunidos em Brasília em agosto passado para se manifestar contra a tese do marco temporal que ameaçava e ainda ameaça comprometer o direito constitucional dos indígenas aos territórios tradicionais. Eu repito, eles têm o poder, nós temos os encantados. A crescente articulação entre terra, espiritualidade e política ou entre sonhos, pensamento e estratégia não poderia ser melhor expressa do que nessa frase do Eloy Terena. Isso diz muito sobre um movimento mais profundo que atravessa o Brasil contrário à refundação do nosso país em bases evangélicas, suprematistas e predatórias. Ailton Krenak usava e usa ainda a designação Yanomami para definir os brancos, povo da mercadoria. E ele afirma A humanidade exclui da vida aquilo que não está integrado no mundo da mercadoria coloca em risco todas as outras formas de vida. Esta humanidade acrescenta a ele não reconhece que este rio que está em coma é também nosso avô que a montanha explorada em algum lugar na África ou na América do Sul e transformada em mercadoria é ao mesmo tempo o avô, a avó, a mãe o irmão de uma constelação de seres que querem continuar a compartilhar a vida nesta casa comum chamada Terra. Fim da citação. E Eduardo Viveiros na mesma linha diz quando separamos o mundo dos sujeitos e o mundo das coisas estamos condenados a uma desvalorização metafísica do mundo e a sua destruição tendo de um lado a humanidade e de outro a sub-humanidade constituída por aqueles que sempre se recusaram a compartilhá-la. Fim da citação. Em duas palavras a batalha é entre os escravos da transcendência humana e os múltiplos povos do que Bruno Latour chamou os terráqueos ou os terrães. É óbvio que a mobilização dos povos indígenas no Brasil não é apenas em defesa de seus territórios mas também dos seus modos de vida. A luta pela vida é o slogan adotado recentemente por eles em ressonância com uma declaração feita pelos apatistas há um ou dois anos atrás durante a sua viagem um pouco simbólica à Europa pela vida. Portanto luta pela vida. Mas não seria esse um termo vago demais a vida? Em as três ecologias Guatari se refere a uma ecologia ambiental uma ecologia social e uma ecologia mental ou subjetiva. Diz ele para mim a defesa das espécies materiais naturais vegetais e animais é inseparável da defesa das espécies incorporais. e ele ainda continua tomo sempre o exemplo do cinema de autor dos valores da solidariedade dos universos da fraternidade da sociabilidade e da vizinhança do calor humano da inventividade estas também são espécies ameaçadas que devem ser defendidas. Portanto, o Guatari sempre pregou uma espécie de revolução nas mentalidades para que deixassem de aderir cegamente a um produtivismo a um desenvolvimentismo que teria perdido todo e qualquer propósito. Guatari pergunta como modificar mentalidades como reinventar práticas sociais que devolvessem a humanidade se é que algum dia ela o teve um senso de responsabilidade não apenas por sua própria sobrevivência mas também pelo futuro de toda a vida neste planeta. vida das espécies animais e vegetais bem como eu insisto das espécies incorporais. E Guatari quando se referia às espécies incorporais dizia a música as artes o cinema a relação com o tempo o amor a compaixão pelos outros o sentimento de fusão dentro do cosmos. e ao se perguntar de onde viria tal mudança ele arriscava a partir de empreendimentos fragmentares de iniciativas às vezes precárias de experiências de tentativa e erro de novos agenciamentos coletivos de enunciação de outras formas de ver e fazer mundo de outras formas de ser e de atualizar modalidades de ser. ou seja conclui a ele é menos uma questão de acessar novas esferas cognitivas através de um saber ou de um conhecimento do que apreender isso é citação apreender e criar virtualidades existenciais mutantes em modos páticos eu repito apreender e criar virtualidades existenciais mutantes em modos páticos nesse sentido eu diria que há em Guatarria uma espécie de ecologia do virtual nesse contexto da ecosofia que é o que para Guatarria junta um compromisso ético político com as formas vivas já existentes mas também com as formas que hão de vir que batem na porta da nossa imaginação coletiva então repito há uma ecologia do virtual mesmo um artista num diálogo de um artista com o Guatarria ele pergunta mas então o artista também é um ecologista do virtual na medida em que ele mergulha numa certa virtualidade para dela extrair ou atualizar linhas singulares e ele diz sim o artista também é uma espécie de herói em defesa das espécies incorporais não apenas na defesa de espécies incorporais mas talvez também na sua promoção ou na sua proliferação a gente sabe que o Guatarria é ferozmente criacionista e pluralista daí também a rejeição um pouco lapidar da noção um tanto homogeneizante do ser o ser uma espécie de categoria cujo efeito seria aplanar produções singulares ou seja em vez de um ser no mundo heideggeriano o Guatarria defende o tempo todo uma espécie de estado nascente estado nascente estado com minúscula não é o estado a instituição e diz ele o estado nascente não é algo que se encontre pronto na frente da gente é algo que se constrói e se trabalha ele diz digamos que vivi em uma certa adolescência uma certa juventude durante todo um período de minha vida e agora tenho que reconstruir outra juventude já está mais velho um devir nascente nas condições do mundo de hoje em minhas condições de vida de idade e de inserção social de hoje eu acho que essa frase vale para muitos de nós que já atravessamos assim um pequeno roubicão etário mas olha é a própria eu quando o Atari fala disso dessa nova juventude desse estado nascente já em idade um pouco mais avançada eu considero isso aliás só estou seguindo ele é uma prática ecosófica é uma ecologia mental de que ele está falando ele mesmo diz precisamos reinventar a juventude de hoje em um mundo que envelhece que endurece que se torna rígido que se torna um mundo da maldade é uma tarefa permanente essa de redescobrir os pontos de emergência os pontos de emergência criacionista os estados nascentes os estados nascentes desculpe a gente fez o relançamento transparente do nosso do primeiro livro que a gente publicou pela N-1 Kafka Machine isso foi alguns meses atrás e a gente Mariana Lacerda minha companheira com um grupo de amigas fez uma faixa gigantesca e ela escolheu essa frase o eterno retorno do estado nascente o eterno retorno do estado nascente uma faixa maravilhosa e a gente foi pendurar lá em frente a nossa livraria na galeria metrópole e todos os seguranços pularam o nosso pescoço que não pode não pode pendurar nada e ainda mais vermelho ainda mais uma frase dessa vai saber que perigo que isso representa a gente teve que dobrar a faixa mas ela fica assim no nosso horizonte o tempo todo olha eu dizia estado nascente pontos de emergência na linguagem do Guatari isso se diz heterogênese a gênese da diferença a criação da diferença e o Guatari insiste heterogênese também no sistema de valores quer dizer ele ainda está falando de ecologia e de ecologia mental de ecologia subjetiva que novos valores nós podemos inventar que não sejam apenas relativos às relações de poder entre grupos sociais como é o caso da ecologia social que não seja apenas é muito né mas que não seja apenas sobre o futuro dos animais das plantas da biosfera mas que seja também o futuro dessas dimensões incorporais dessas formas culturais dessas formas de sensibilidade e isso obviamente não é algo que possa ser feito espontaneamente num contexto de economia de mercado tão asfixiante e tão despótico né isso implica em empreender agenciamentos máquinas de enunciação criativa máquinas de guerra específicas essas que não fazem guerra mas que constroem novas dimensões ontológicas quer dizer Guadaghi quando ele se pergunta como fazer isso como montar esses dispositivos esses agenciamentos essas essas máquinas de guerra ele pergunta assim o que posso fazer para construir para reconstruir tanto o mundo quanto a mim mesmo tanto o mundo dos valores quanto o mundo das relações tudo deveria ser tomado nessa perspectiva de elaboração processual a resistência nesse ponto não é apenas uma resistência de grupos sociais é uma resistência de pessoas que reconstroem a sensibilidade de uma agudeza de uma importância tão crucial não é apenas uma resistência feita por um grupo social mas é uma resistência de pessoas que reconstroem a sensibilidade seja através da poesia da música da dança das artes da literatura seja através de uma relação amorosa seja através da reapropriação processual da produção do mundo é isso é isso que consiste é nisso que consiste o que Guatari chama de uma escolha ética porque a ética para Guatari é definida em favor de uma riqueza de possibilidades isso que ele chama de uma ética e política do virtual será que nós estamos apostando numa mera homogeneização ou numa heterogênese numa ampliação das possibilidades numa riqueza processual por exemplo num contexto clínico a gente sabe que se trata sempre numa certa medida de bifurcações existenciais a partir de um campo de virtualidades num certo paciente ou numa instituição mas como como se abrir para o virtual e para essa possibilidade criadora né o Guatari se refere às vezes uma espécie de ambiente atmosfera uma certa atmosfera num agenciamento de enunciação a gente conhece o vocabulário do Guatari assim tem uma proliferação de de vocábulos né como intensidades virtuais composições virtuais sistemas de valor múltiplos quer dizer eu eu vejo todo esse leque ou essa constelação de conceitos de termos da maneira de o Guatari sair de um certo determinismo e também de uma certa determinismo infraestrutura superestrutura ou de um certo vamos dizer um regime em que a economia determinasse tudo nesse sentido a recuperação da noção de virtual de virtualidade de possibilidades dos incorporais a meu ver é uma maneira de escapar desse economicismo tão depauperado e homogeneizante no começo do livro difícil muito difícil que é cartografias esquizoanalíticas que Luiz Orlani está fazendo para nós a revisão técnica nesse livro no começo dele tem uma ideia assim muito eu diria quase simples o Guatari se repara três vozes em francês voz e via se fala do mesmo jeito voar três vias ou três vozes tem que uma cartografia especulativa deveria ter essas três vozes uma primeira é a do poder uma segunda é a do saber e uma terceira seria a da subjetividade mas o que é bonito é que a terceira ele se refere a ela como autorreferência as vozes da autorreferência uma autorreferência processual curiosamente ele atribui essa terceira voz ou terceira via da autorreferência ele diz que esse é o mais é o mais rico em universos de virtualidade é o mais singular é o mais contingente mas também o mais apto às aventuras mais deslumbrantes é ali que aparecem os pontos de emergência então veja essa autorreferência é é claro a autorreferência não é uma referência ao eu mas é uma espécie de é uma referência se a gente pudesse usar essa diferenciação que tem no nítio entre o eu e o si não é uma concentramento no eu mas é essa dobra subjetiva na autorreferência como essa autopoiesis que muitas vezes nós só aprendemos justamente através de um modo como dizia ele pático ou seja de uma a ordem da afetação muito aquém ou além dos princípios da razão clássica como identidade terceiro excluído causalidade razão suficiente etc então tem aqui uma 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 priorização digamos assim na priorização do ataribe nas três ecologias e um pouquinho na cartografia escrisoanalíticas dessas vozes ou dessas guias da autorreferência como é que se produzem dobras subjetivas essas rupturas de continuidade esses pontos de emergência essas diferenciações e autodiferenciações eu tenho a impressão que isso está muito ligado também quando ele fala em paradigma ético-estético porque estético tem algo a ver com a criação mas a criação não é criação apenas de artefatos de objetos ou criação de si mas é isso a meu ver é um pouco nittiano criação de valores valores eu acho que o Guatherr é profundamente nittiano embora ele não goste dessa adjetivação mas ele o tempo todo insiste no deslocamento dos sistemas de valoração atuais eu cito aqui a importância de novos polos de valorização novas trocas de valor como contraponto aos sistemas capitalistas de valorização é como se houvesse a ecosofia produzir novos valores ou outros valores ou pensar que condições de possibilidade da criação de novas novos modos de produção de valor e é claro que um valor não é uma coisa assim solta no ar porque um valor ele ele se encarna num território existencial ele é subjetivado ele se materializa em direções ações criação de novos territórios de territórios existenciais eu insisto e talvez vários da maquinária teórica do Atariano tão complicada aqueles contores todos que tem católicas analíticas talvez seja nessa direção de poder inventar novas modalidades de produção de territórios existenciais fundados ou atalestados por valores outros que não esses veiculados e sustentados pelo capitalismo então é uma outra lógica que ele indica uma lógica ecológica uma ecologia em parte desterritorializada e intensiva claro que eu vou pular um pedaço grande que eu não tenho como aqui seria para pensar essa questão das três ecologias e da ecologia mental e subjetiva da proteção das espécies incorporais eu acho que é um lance muito importante que é um pouco o fio da minha fala seria interessante no outro momento distinguir muito bem essas nuances o que é o virtual o que é o possível o que é o invisível o que é o incorporal ou até mesmo o que é o espectral uma constelação de noções muito vizinhas e às vezes encavaladas mas o fato é que eu ainda acho que essa ecologia do virtual ou melhor essa ecologia mental que o Guatari lança no seu As Três Ecologias recebeu várias declinações por exemplo alguns ele mesmo o Guatari fala em ecologia da imanência alguns falam em ecologia cognitiva outros falam em ecologia das fantasias ou ecologia da ressingularização ou ecologia maquímica ou ecologia das práticas por exemplo Isabel Stanguers quando fala da ecologia ela se refere a essa disciplina assim é a ciência das relações e das condições de existência ou seja é uma ciência que nos obriga a buscar quais são as condições de existência de cada ser e como essas condições não são dadas elas devem ser objeto de intuição diz a Isabel Stanguers de imaginação de criação a ecologia no fundo se a gente pensa isso até o final é uma espécie de arte da sensibilidade é uma arte do cuidado faz uma arte da solicitude com os seres ou seja é próximo do que o Guatari mesmo quando num outro momento ele define ética ele diz ética é a relação com a alteridade agora vejam o que é a alteridade é muito mais amplo do que a mera alteridade humana um outro sujeito eu leio essa ética não trata apenas da alteridade humana constituída da relação com os indivíduos com os semelhantes mas ela trata da consideração com a dissimilaridade dissimilaridade o dissenso a diferença na ordem humana animal vegetal na relação com o cosmo na relação com os valores incorporais como a música as artes plásticas dizem que a gente já extrapolou em muito o que seria uma circunstrição humana a relação com o outro sujeito diz o Guattari é uma vontade de construir vida de engendrar existência quer dizer estou misturando um pouquinho Isabel também Guattari mas para pensar que essa ecologia implica numa atenção aos seres as suas relações a sua interdependência a singularidade das situações aos eventos aos processos às metamorfoses às ressurgências quer dizer sempre implica em práticas de cuidado de atenção de sensibilidade insisto para os seres que precisam de um certo ambiente para existir respirar para se compor com os demais para produzir efeitos ou seja eu insisto não necessariamente se trata de seres dados existentes tem um exemplo belíssimo muito desafiador para o pensamento que está no livro da Vinciane Desprez sobre os mortos o bonheur de mort em que ela fala da relação com os mortos como uma alteridade que não está dada e que ela tem lá toda uma teoria um pouco no contrafluxo do trabalho de luto que a psicanálise sustenta de todo modo eu repito que essa ecologia do virtual ou esse cuidado com as condições de existência dos seres vários e que às vezes implicam uma espécie de solicitude é também diz a Vinciane Desprez é uma ecologia dos sentires tudo isso aí faz um território teórico prático político micropolítico a meu ver muito atual e claro que resta saber até que ponto nós somos capazes manter sustentar uma hospitalidade hospitalidade em relação a essa dimensão que é invisível que é virtual que às vezes é até mesmo espectral e assim como uma hospitalidade para esses territórios existenciais e isso pode se referir desde os indígenas até os doidos até os não humanos na floresta etc então o curioso é que o Guatari quando fala da ecosofia ele diz que talvez a ecosofia substitua certas formas de engajamento religioso político associativo eu me pergunto se isso era apenas um projeto com sua dimensão talvez até prescritiva ou foi uma intuição antecipatória do Guatari sobre certas linhas que vão emergindo no nosso tempo nessa espécie de sensibilidade ecopolítica talvez seja um sinal disso que o Guatari estava anunciando como um substituto para engajamentos para assim dizer partidários talvez quando a gente olha um pouco o panorama brasileiro assim o panorama crítico de intelectuais artistas ativistas povos indígenas afrodescendentes em que todos eles advogam por assim dizer uma subjetivação distinta uma subjetivação outra alguns chamam de contra-colonial outros chamam de decolonial a gente pode citar vários autores desde Ailton Penac David Copenau Célia Tupinambá Nego Bispo Denilson Banilwa Jai Deresbel Rufino Simas Mombasta toda uma uma gama também de feministas negras ou queer ou quilombolas né ou mulheres indígenas que estão mais na prática da oralidade tem toda uma geração ou mais do que uma geração alguns sim tiveram acesso à universidade graças às ações afirmativas durante os governos Lula e alguns sim outros não alguns já leram falando desses autores que eu mencionei alguns já leram Fanon Pondembi Ouviveiros Ograda Pilomba outros não outros apenas tem como fonte sua tradição oral ou suas práticas de cuidado alguns fazem aproximações entre cultos de matriz africana e rituais ameríndios né tentando renovar uma certa sistemologia uma certa cosmopolítica na verdade esse diálogo entre etnologia ameríndia e coletivos afro brasileiros vai revelando conexões muito interessantes né se a gente pega sei lá Marcio Goldman ou Renato Stuttmann ou Vanzolini né pessoal que veio lá do Vida de Castro tem toda uma reflexão em que se permite cruzar essas duas tradições uma espécie de contraponto ao a tradição dita ocidental uma das observações mais óbvias deveria ser suficiente para justificar esse entrelaçamento né o fato de que durante 300 anos 4 milhões de africanos trazidos à força para o Brasil não podiam deixar de se cruzar com povos indígenas que aqui estavam através de destruições e criações fusões e comparações num dos processos mais maciços de desterritorialização e reterritorialização na história da humanidade o Roger Bastille disse em 1973 olha só a frase os antropólogos estão principalmente interessados nos fenômenos de adaptação dos candomblés africanos a sociedade branca e a cultura luso-católica e ele arremata o que significa que não se escreveu muito sobre o encontro e o casamento entre deuses africanos e espíritos indígenas no Brasil isso porque o foco tem sido a relação com o europeu branco ou com o estado gigante agora sim e maiúsculo a identidade nacional o branteamento da população ou o mito das três raças mas como se esses antropólogos dissessem que está na hora do pensamento antropológico se liberar do tema da dependência de uns ou outros em relação aos brancos enfim não é isso extrapole muito minha competência só estou eu deixo então a questão e volto para o que a gente está conversando a saber a questão do virtual do invisível do incorporal está sim muito presente nessas duas correntes nessas duas tradições tanto as indígenas quanto o antáforo descendentes então já me encaminhando para uma certa conclusão eu cito o Simas e Rufino sobre o valor do encantamento lembra que eu comecei lá falando do Eloy Tirena eles têm o poder nós temos os encantados olha os encantados é uma certa dimensão do encantamento dizem o Simas e Rufino o encantamento conta como as gramáticas sobreviventes estão inscritas nas dobras de um vasto repertório de assassinatos nesse sentido o encantamento dribla e enfeitiça as lógicas que querem apreender a vida em um único modelo quase sempre ligado a um sentido produtivo e utilitário daí o fato de que o encanto dilacera o ser humano para transformá-lo em um animal um vento uma fonte de água uma pedra de rio ou um grão de areia o encantamento olha só é o Rufino e o Simas falando o encantamento pluraliza o ser tornando evidente que ele nunca será total ou ainda dizem eles o encantamento é uma política de vida dizem ainda é parte de uma guerra contra os espectros da colonização e concluem com isso o oposto da vida não é a morte é o desencanto muito forte essa ideia e ao meu ver ela uma espécie de eu diria tem um devir indígena do pensamento que desloca ou melhor desafia a nossa ontologia antropocêntrica e a nossa epistemologia é como gosto de dizer o Krenak o problema da nossa esquerda é que ela mantém uma epistemologia de direita e ele insiste novas formas de fazer política que estão surgindo em pequenas comunidades conseguem estabelecer experiências em rede que cooperam entre si e que de certa forma constituem um contra-governo contra-governo no sentido que o governo é da ordem da violência diz ele aí é o Krenak falando e vejam como isso se conecta com tudo que a gente viu um pouco com Guatari sobre a ecologia do virtual e do incorporal há um governo do afeto da solidariedade da ajuda mútua que é mobilizada em muitos lugares até estava se referindo à pandemia como é que surgiram vários movimentos de solidariedade uma mobilização para levar comida abrigo conforto às pessoas pisoteadas pelo aparelho nacional a coerência do governo vem de sua estrutura epistemológica instituída por uma lógica de exclusão capitalista e privada então eu diria que esse devido indígena do pensamento não tem nada de regressivo nada de nostálgico mas ele só pode ser compreendido a luz de uma guerra de mundos no presente uma guerra que é geopolítica que é geofilosófica que é geoebistemológica pela qual nós vemos a fronteira entre um certo norte branco masculino antropocêntrico eurocêntrico logocêntrico esse norte por um lado e um sul talvez perspectivístico talvez antropofágico talvez espectrográfico seja esse sul ameríndio ou afro diaspórico o problema é que eu sei que em termos de norte pareceria que apenas se trata de uma região mas o ocidente não está necessariamente no ocidente como diz o Ingle não é uma região é um projeto portanto é uma luta assimétrica sim é uma luta assimétrica contra esse projeto e como um pouco como a relação entre as máquinas de guerra e os aparelhos de captura ou entre os nômades e os impérios sim é Davi contra Golias mas na verdade talvez a gente esteja realmente testemunhando uma espécie de movência de placas tectônicas a partir de conhecimentos menores práticas minoritárias subjetividades dissidentes provenientes da floresta ou dos quilombos das favelas ou do sem teto paradoxalmente esse pensamento dos trópicos talvez torne os trópicos menos tristes apesar da configuração macro-política um dia o Kunichi Uno que é o tradutor do Deleuze e do Guattari para o japonês me disse que Mil Platos era um livro no fundo sobre a Ásia eu entendi imediatamente o que ele estava falando a Bárbara Glovsevsky por outro lado que é uma antropóloga francesa que ensinou para o Guattari o que é a visão dos aborígenas australianos a Bárbara atraiu os seus autores em direção ao pensamento aborígena australiano o próprio Félix Guattari depois de uma observação do Larimar Garcia dos Santos chamou a si mesmo de Duanier Rousseau que é um pintor assim meio primitivista acho que ninguém vai se importar se eu acrescentar que visto a presença pregnante de Guattari que nos assedia o tempo todo talvez ele esteja Guattari num processo de ressurreição mais na modalidade de um devir Yanomami é o devir Yanomami do Félix Guattari eu agradeço a atenção agradecemos que era a exposição vamos abrir para algumas perguntas bem rápidas uma ou duas questões a única que tem no chat é observar territórios para Guattari Peter tem uma pergunta online e ela é o que são territórios para Guattari muito bem é claro que território para Guattari tem muito mais a ver com digamos uma noção etológica do que política não é o território do qual o Estado se apropria o território da nação brasileira mas o território como um complexo de elementos heterogêneos que estão numa certa composição viável viável só que a noção do território ela vai o território não é uma coisa é um composto é uma é um composto complexo heterogêneo que tem uma certa vamos dizer consistência precisa que um território tenha a sua consistência mas um território ele não é algo fechado ele é justamente ele é atravessado por linhas várias linhas de fuga linhas de desterritorialização ou seja um território o tempo todo são desterritorializações reterritorializações mas o que é um território assim vamos dar um exemplo uma família para ser um território um grupo artístico para ser um território uma uma aldeia para ser um território mas também um um Kafka escrevendo na sua solidão povoada pode ser um território então num certo sentido tem uma noção muito presente desde o de Mil Platôs e aliás desde o antídico já e o que o que mais me interessa é o que é um território existencial ou seja onde é que uma 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 com que elementos uma existência se compõe elementos materiais imateriais semiótipos fluxos de toda ordem ou seja de uma grande riqueza essa noção mas eu sinto ter explicado de maneira excessivamente simplória a resposta obrigado Peter pela resposta então nós vamos finalizar essa primeira conferência para dar prosseguimento ao evento na sequência nós teremos a primeira mesa teremos teremos Vamos lá.